Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6,6 Na hora do perigo, na hora da angústia, faça uma oração, quando estiveres doente, fraco ou carente, põe a fé em ação. Foi assim que eu aprendi, e nunca me esqueci, desta grande lição, é só chamar o nome dele, logo Deus responde, as suas orações. As nossas orações, meus irmãos, Deus responde, Ele está sempre ligado, ouvindo os chamados, e as nossas petições. Deus responde, Ele está sempre ligado, ouvindo os chamados, e as nossas petições. Um dia ele ouviu, a voz de Ezequias, ele respondeu, mais quinze anos de vida, nessa oração o profeta recebeu. Também Marta e Maria choravam pela morte do seu querido irmão, Jesus se compadeceu, disse a Lázaro, sou eu, eu sou a ressurreição. As nossas orações, meus irmãos, Deus responde, Deus responde, Ele está sempre ligado, ouvindo os chamados, e as nossas petições. Deus responde, Deus responde, Ele está sempre ligado, ouvindo os chamados, e as nossas petições. As lutas desta vida, a gente vai vencendo, e joelhos no chão, conta tudo pra Jesus, Ele conhece bem os nossos corações. Nem que seja muito grande, as suas batalhas, lutas e tribulações. É só chamar, Deus responde, Deus responde, Deus responde, Ele está sempre ligado, ouvindo os chamados, e as nossas petições. Deus responde, 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 Deus